O pessoal andou pedindo aí os códigos originais do CK99 Então assim, você aperta pra ir pra frente Tune em positivo, né? E stop Stop ao mesmo tempo Aqui, ó E stop, ó Ao mesmo tempo, controle na frente do sensor Aí ele vai aparecer Esses são os códigos originais dele De fábrica Aí só vai passando com o cursor, ó Código original Pra dar clip off Você coloca em F1 aqui Aqui ele tá original de fábrica Estão percebendo aí? Que câmera quer sair do foco? Deixa eu estabilizar aqui o foco Essas aí são as configurações originais De fábrica dele Valeu! E essa é a minha televisão A televisão nova da LG Que eu comprei com inteligência artificial de 50 polegadas Eu vou fazer um vídeo mostrando Mostrando ela Valeu!